A bandeira foi paixão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 As FLORES NEM SEMPE TEM A MESMA SORTE UMAS ENFEITÃO A VIDA OU TRAZEM FEITÃO A MORTE O PERFUME VAI ZALANDO E NA MENTE VAI CANTANDO DEUS SOMOS MANDO DEUS SOMOS MANDA SORTE Ó MEU AMIGO CEZINHA ESCUTI QUE EU VOU FALAR SUA FAMÍLIA ESTÁ AQUI DE VOCÊ SEMPRE VAI LEMBRAR DO FUNDU DA MINHA ALMA VAMOS DAR UMA SALVA DE PALMA PRA ABENÇOADO PODER FICAR PODE ALEVANTAR BANDEIRA E TAMBÉM OS PAI BASTIÃO OBRIGADO MEU AMIGO TE FALOU DE CORAÇÃO PARA FAZER ESTA HOMENAGEM PRECISANDO DE CORAZEM MEU AMIGO PAI BASTIÃO VOU TE DAR UM FORTE ABRAÇO SEMPRE NESTA HORA E NESTE DIA QUE OS TRÊS EIS LHE ABENÇOE COM PRAZER E ALEGRIA QUERO QUE SE LEMBRE SEMPRE DE UMA VEZ TÃO CONTENTE DESTA NOBRE COM PRAZER COM PRAZER COM PRAZER